Música Os corretores de imóveis ganharam mais liberdade para exercer o trabalho. Uma lei já em vigor, de autoria do vereador delegado Wilson Damasceno, excluiu a obrigatoriedade dos corretores de imóveis apresentarem procuração do dono do imóvel para ter acesso a informações sobre a propriedade na prefeitura. Esse projeto vem ao encontro, no anseio da nossa categoria, para facilitar o acesso às informações desses imóveis. Com isso, a gente tem celeridade nos processos e aí a gente acaba trazendo crescimento para a cidade. A iniciativa da minha parte, através da solicitação do CRESC, do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, na pessoa do presidente estadual Viana, A ideia original do Conselho era de que fosse obrigada a apresentação da carteira de corretor de imóvel para evitar aqueles profissionais que não têm regularmente a sua inscrição no Conselho. Evitar que essas pessoas tenham acesso aos dados. Já existe o credenciamento desses profissionais, eles têm a confiança dos proprietários de imóveis, eles trabalham, inclusive, em imóveis ociosos na cidade, que podem, sim, alavancar renda para o município, investimentos. Agora, se há necessidade da procuração, isso acaba restringindo bastante. E eles já têm esse cuidado, já fazem esse trabalho e até por cautela deles de pegar autorização para comercialização e busca de dados. Então, não vai ter problema nenhum, vai liberar o mercado para trabalhar. Esta lei é muito importante para os corretores e corretoras de imóveis de Manilha. Ela vem de encontro com a solicitação do CRESC São Paulo, pois facilita o acesso dos colegas aos dados, informações e documentações dos imóveis hora negociado. Hoje, basta os corretores e corretoras de imóveis apresentar a sua carteira de identidade profissional, sendo física ou digital, para poder ter acesso aos documentos e informações necessárias. Com isto, trazendo benefícios à Prefeitura Municipal de Manilha, à população e aos corretores e corretoras de imóveis. Com esta lei, você tira do mercado o pseudo corretor e corretoras de imóveis de fazer qualquer negociação. Antes, era preciso ter uma procuração do proprietário do imóvel para poder ter acesso às informações e documentos dos imóveis. Agradecemos o apoio do CRESC São Paulo e do vereador Wilson Alves Damaceno e dos demais vereadores pelo trabalho feito em prol dos colegas corretores e corretoras de imóveis de Manilha. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto